Sempre que eu sinto teu olhar cruzar com o meu Sinto vontade de dizer que ainda sou teu Digo a todos os amigos que esqueci Nego, pois eu tenho vergonha de falar Leio aquelas tuas cartas de amor Que agora só falam para mim de uma grande dor Olha, até sinto vontade de chorar Covarde eu sei que sou, não vou negar Ontem à tarde eu tentava recordar Dos passeios pelo parque, nossas praias, nosso mar Sinto falta dos carinhos, não suporto a solidão Como podem suportar este meu pobre coração Sim, eu sei que sou covarde Mas eu te amo E sinto até... Recordando o passado É, com DJ Papada Zoom A explosão do momento Que eu sinto teu olhar cruzar com o meu Sinto vontade de dizer que ainda sou teu Digo a todos os amigos que esqueci Nego, pois eu tenho vergonha de falar Leio aquelas tuas cartas de amor Que agora só falam para mim de uma grande dor Olha, até sinto vontade de chorar Covarde eu sei que sou, não vou negar Ontem à tarde eu tentava recordar Dos passeios pelo parque, nossas praias, nosso mar Sinto falta dos carinhos, não suporto a solidão Como podem suportar este meu pobre coração